Estamos na videoaula 802, Caixa Comancal, Inventor 2024, Caixa Comancal Articulável, Inventor 2024. Estou utilizando o mesmo projeto do Fusion. Aqui está a nossa caixa, com a tampa, a caixa e a tampa, e aqui vamos ter o mancal e a articulação da tampa. Na videoaula 804, faremos a montagem e a animação da caixa com a tampa. E na 803, faremos a tampa. Aqui estão as medidas da caixa. Estamos na tela inicial do Inventor. Vamos aqui em Novo Arquivo, Sistema Métrico, Standard Milimps IPT, Inventor Part, Criar. Expandir a origem, Iniciar Esboço 2D, Plano X, Z. Um retângulo por um ponto central. Digite 200, Tab. 200. Faremos um quadrado. Concluir Esboço, Extrusão, Digite 60. Arredondamento de 20. Selecione aqui. Selecione o Maisinho, Gire e pegue esta aresta. Com 20 também. Vamos aqui em Casca ou Shell, selecione aqui e digite 6. Neste plano X, Y, botão direito, Novo Esboço. Selecione Fatiador Gráfico, F7. Ou selecione aqui. Projetar Geometria. Vou projetar esta linha. Vou fazer uma linha aqui também. Um círculo. Outro círculo. Tangenciamento. Está aqui para cá. 15. E aqui 6. Uma linha aqui. Vindo até aqui. Aparar. Concluir. Extrusão. Selecione aqui. Simétrico. 90. E dê um Enter. Gire. Arredondamento. De 2. Ok. Aqui será o Mancal. E aqui a nossa caixa. Selecione aqui e aplique uma aparência. Vou colocar vermelho. E assim finalizamos a nossa videoaula. A caixa. Do projeto. Caixa com tampa. Articulado. Muito obrigado. A todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens gratificantes. Sugestões. Se inscrevendo no canal. Deixe seu like para me ajudar mais ainda. Muito obrigado a todas as pessoas de todo o Brasil. E de todos os países que estão me acompanhando. Lembrando que essa videoaula foi sugestão de um aluno. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula. Onde faremos a tampa e o pino da tampa. Transcrição e Legendas Pedro Negri